E aí Nossa aí, aquele talarico lá levou um pau, mano, fala pra você E aí, Pretinho, qual que é a parada aí, tio? Ô, tá loucão, aí, Truto? E aí, filho? O bagulho disparou, parça Você é louco Nossa, tava lá pra me destravar, deixa eu guardar aqui Guarda essa peça aí, deixa eu guardar aqui também Nossa, ô, vai lá pro seu, o bagulho pegou ali no pneu da Hilux, parça Só que não furou Nossa, você é loucão mesmo, Pretinho, tá uma bexiga O bagulho disparou, parça E aí, 013, qual que é a boa, filho? E aí Tamo na ativa, estrala numa droga, tá ligado? Vixe, Marisa, eu tô correndo de perigo E aí, moça, qual que é a parada aí? Daí, parça, daí, parça, só a ver Você mora aí pra cima, é? Sim, sim, eu sou a Vanessa Vugo Neném Vugo Neném, né? Venida da sua vida, se você quiser Que que é isso? Você era Vugo Bebezona lá? Não, 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 sou o Vugo Neném Entendeu? Fala que você mora aí pra cima, na quebrada aí Opa, opa, mora sim Mas se você quiser eu posso morar aí no seu coração, tá ligado? Opa, depois nós dá o peão mais tarde Ai, perdi o pretinho Tá ligado, passa o zap aí, passa o zap aí Opa, opa, eu passo sim Fala aí É 457 Hã? 8 Hã? 9 Comédia 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 não é já falou Tá larica aqui na quebrada não pode não, meu parceiro Mas aí Virar pó Tô, tô, mano Vamos descer pro trecho aí eu e você, pretinho Marja, fio Já recusei alguma vez você me chamou aí? Vai lá, meus parceiros Você ia vir pro neném aí, ó Daqui a pouco eu tô encostando É isso É nóis Vai que você ia vir pro nenenzinha pra você, tá bom? Demorou, amor da minha vida Depois eu encostei na cavela aí É isso, meu parceiro Vamos de transalpão, né? De canhão, né? Tem que ser com ela Deixa uma aí pra nós aí, hein, pai Ó, tá, a 150 Hilux tá aí, ó Qualquer fita CB vai no radinho aí, 013 Tem as outras lá também, lá no esconderijo lá Demorou, vai na pé Daqui a pouco não é quase, vamos buscar o canhão Fala Aí, pretinho Tá ligado, né? Tamo de volta Hora de buscar um canhão pra nós, né, parceiro? Vai estar na ativa novamente Saudades 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 de crescer por trecho Tá ligado, é aquele naipão, meu parceiro Mas é aí, mano Fala pra você, mano Aquela cadeia lá tava como? O osso? Tem que meter macho de lá, urgente Veneno E o time, o time logo ficou, né? A gente chama logo louco, dormiu no dia Dormiu na hora de fugir, é um lock mesmo, né? Mas a gente vai buscar ele, pode pá Pode deixar o moleque lá não, coitado Parceiro, né? Mas é aí, macho, mano Vou cortar aqui, ó Depois nós já intocamos os bagulhzão tudo lá na mata, lá Marcha Vamos encostar por aqui, nós já cortamos ali o túnel Nós já saímos lá na avenida Certo, parceiro, cero? É isso, filho Qual avenida você acha bom, né? Pegar um... Não é grudar uma? A principal, a principal Sempre Demorou, então vamos meter macho Vamos sair aqui em cima já, ó Marcha, filho Aqui, mano, aqui também é boqueta, hein? Nunca ninguém descolou aqui Marcha, tem que acelerar o canhão E aí, pretinho Tão uns foguetes, mano Mas não é muito pá não, né, mano? Passou uns caras por nós aqui há milhão, parceiro Mas a gente não busca mais, não, essa hora Entendeu? Mas é aí Passou por nós, mano O maior artista das paradas nós já tem Só se for pegar pra nós mandar macho pra frente, tá ligado? Aham Eu queria pegar um foguetão diferente pra nós vim tocar e, mano Ficar roletando depois, entendeu? No pique da Transalp aqui, né? É, o Transalpão já tá com nós uns dias já Essa aqui é guerreira, velha de guerra Já tá avisada essa aqui já no... Marcha, eu vou luzir uma aqui acelerar o Transalpão, mano Vai encosta ali na... Mete, Marcha Puxou na arra também Ó lá, ó lá, avistei umas, avistei uma ali na frente ali Que que é isso aí? Dá uma acelerada Vê que moto que é, vê que moto que é Tá com baú Nossa, logo uma BM, parça BMW? 650 Logo uma 650, hein Vai nela ou não? Vamo, vamo Deixa eles passar lá, acelerou Ficou em choque, foi em choque Vai, vai, vai Vamo um casal, velho Deixa eu dar uma aceleradinha a mais Então, vamos deixar sair daqui dessa parte Deixa eu passar dessa câmera aí que tem aí, ó Tá ligado? Passa o viaduto Passa o viaduto e faz gruda Mas gruda Tá acelerando, hein, pretinho Então, mas vai na... Vai na calma, pô Eles já avisaram nós já no retrovisor Vamos acelerar Gruda agora, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Perdeu Vai, vai Vai, vai, tio Vai, costa Vai, desce Vai, olha pra lá Vai, vai, vai Vai, pega dano, parceiro Vai, vai, vai Tem alarme, tem alarme Tem não, tourão Tem não, vai, vai, vai Mete marcha, vai Marcha, marcha, pô Bora, bora, pretinho Bora Nossa, mais uma na mão dos Drac, fio Dá uns tiros pros comédia Ficar em choque Vai, caralho Nossa, o pretinho já... Mano, acelerou a bichona Tem que tocar lá pra mata Vamo buscar o bichão Mais uma na mão dos Drac, fio Não grita Vem tá, é nóis Vem tocar daquele jeitão agora o trator Mano, o pretinho sumiu Vem buscar ele O bichão pegou acelerando mesmo, rapaz Tá me ouvindo aí? Tô, mas tá meio que cortando o seu bluetooth Tá muito longe, mano Ô, eu tô pra trás, caralho Eu já passei você? Já, fio Eu peguei sumindo Ah, certo Olha pra trás aí Aí, ó, vai, acelera o canhão Tô aqui, tô aqui Aê, nossa, mais uma dos Drac, fio Chama Não grita, hein Encosta ali na mata ali Que depois a gente vai levando lá na casinha lá Boendo já, ó Vai, caralho Já vamos deixar daquele naipão Sem traseira Sem retorno Ainda vai levar ela lá pra mata lá Deixar entocada Entocada aqui por enquanto Depois a gente só leva lá pra casinha Mais um foguetão, fio Não grita, parceiro Essa aqui é canhão, hein Essa daí vai ficar com nós Aê, vem freando Vem freando pra nós passar pro outro lado Marcha Entocar o canhãozão Nossa senhora Transalpão aqui também Tá boa e brava, hein Ave Maria Aí, encosta aí Deixa eu ver esse trator Ave Maria O que, tem parceiro? Na ver, hein Vamos sacar, mano Vamos sacar esse introvisor aqui Baú Nossa, louco Olha aí, ó Tinha que passar o rastreador nessa moto aqui Vê se não tinha nada, hein, mano Cadê? Esse bagulho eu deixei entocado aqui embaixo do viaduto Da última vez? Deixa eu ver se eu acho aqui em cima aqui Vê aí, vê aí, então Deixa eu ver se tá aqui ainda, parceiro Vê aí, vê aí Mas aí, mano Vou sacar esse retrovisor aqui Eu já passo o scanner nela Vou ver o que tem É isso, já vai arrancando os retrô aí Lindo, hein Aê, achei, parceiro E aí, pretinho Achou aí? Passa aí, vê aí, mano Se tem Deixa eu ver se vai apitar aqui Vê aí, se tiver Ela já leva lá pra favela Mas já, mano Desmonta lá E depois leva pra mata Deixa eu ver Não tá apitando ainda não, parceiro Acho que tá suave então, hein, mano Então, mas eu acho que deve ter Se pá tem uns novos aí no mercado Será? Que não apita com esse bagulho mais, parceiro Então A gente vai ter que desmontar essa moto Lá na favela Pra ver se tem pro baixo do tanque Mas se não tiver, isso for, hein Então, vou até levar esse bagulho Porque ela já É, leva lá na favela Lá, vamos lá, vamos meter macho Já leva ela aí É, deixei o bichão na coma Desarcado, viu Já jogou, desretrou lá em cima da linha do trem Já pegou o retrovisorzão original Bolha Tá ligado Daquele naipão, meu parceiro Vamos encostar lá na favela lá Que depois de lá Nós já intoca lá na mata Certo? É isso mesmo E o transão E o transão pão Transão pão Ó Essa aqui não deixa na mão não, filho Vem pão Vem rampando, filho Toma Cara, isso daí é chave Marcio, será que o 03 tá lá na favela, mano? Ou ele foi fazer alguma parada? Nossa, mano Foguete, hein Você que tá doido, mano Motinha boa Ó Ó Ó, encosta aqui, pretinho Vira a esquerda aqui, ó Canhãozinho, canhãozinho Tá ligado Macho Gostado Ô, pretinho Fala pra você E o... O Bahia Ó, parça Eu nem troquei daqueles caras não Esses dias aí, mano Gostou Saiu desde ontem, mano Agora é nada Chegar como? Ô, velho Chama, filho É nada Chama, que nós trouxemos mais uma Chama BM Mais uma na mão dos Drak? Caraca Hã? É os Drak, né, filho Aí, filho Olha o bagulho de ver aqui, parça Dá atenção Aí, gatona Que nós trouxemos o trecho Logo o scanner É nada Olha o scanner É isso, tá? Ô, louco Isso daí nós pagou, cara, hein, 013 Subcaraca Logo o scanner, você fala Não, mas não tá apitando não Se parece que tá bem escondido, parça Esse rastreador aí Aí, vamos dar uma atenção nela aqui Que depois nós já vamos intocar lá na mata Certo, 013? Demorou, meu parceiro Vamos desmontar aqui o tanque aqui o banco Vê se tem alguma coisa Vamos encostar ali Aqui, ó Atrás aqui, que é mais suave Isso, hein Joga lá ali Vamos encostar aqui Macho, vamos pegar desmontando a danada A gente tem alguma coisa Aí, bora tocar aí na mata, aí Já encosta aí, 013 Marcha Marcha Ó o bichão entrando Nossa, louco Nossa, doido mesmo, hein Filho, isso aí tá 4x4 desligado, né? É Por isso que tá rodando tudo Tem que ligar aí, ó Tem que ligar o 4x4 dela aí, ó Porque aí não é mista Nossa Olha, olha, olha Cuidado aí, parça Cuidado aí, parça Cuidado aí Ele vai se matar com esse carro aí, viado Mas aí, macho Olha, mano Vou entocar a 650 Certo? Meus parceiros Seiros Chega moendo na mata Ô, pretinho E a moto das ronda? Tá tudo aqui ainda? Não entendi A moto das ronda Sim, as motos tá tudo por aí, parça Tá embaixo das moitas Lá embaixo, lá Toca aqui, toca aqui, ó Deixa transar o pneu e volta de caminhonete É isso aí É isso aí Tocada na mata Ave Maria Olha lá, mano Que esse bicho é dopado Pô, essa aqui faz doblar um dia Pesadão Pesadão na aceleração Vai sair rodando Pra nós voltar embora Deixa a gente tocar essas bichonas aí Vai lá É uma... É uma de lado pra você ver, não De bagulho Vem, paisa